Agora é direção defensiva para quem vai botar o carro na estrada. Vamos lá para mais um vídeo de direção defensiva na rodovia. Já vai logo deixando o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe esse vídeo. Situação número 1, atenção no Pariciga, literalmente salva a viagem. Olha aí, será que foi só a viagem? Vamos lá, rodovia de pista duplicada, olha só esse carro aí na frente, pessoal. O trânsito parou, ele está preparando para parar, vem a carreta e olha só. Gente, vocês viram isso aí? Olha a importância de estar atento, olha aí. O trânsito foi parando e o motorista ficou de olho no retrovisor. Quando ele viu que a carreta estava chegando, ele já jogou o carro logo para a direita. Tomou aquele totózinho ali, olha. E a carreta chapou na traseira da outra que estava na frente. Olha o engavetamento aí, olha. Ele foi empurrando, olha aí, olha. Impressionante. Fica aqui o alerta, chegou no Pariciga, atenção aos espelhos retrovisores. Fique de olho ali, Pariciga, situação de trânsito parando. Fique atento, porque de repente pode vir um caminhão nessa situação sem conseguir parar. E a sua atenção pode, literalmente, como eu falei, salvar a viagem e muitas coisas mais, hein? Vamos lá. Próxima situação. Descida de Serra termina mal. Vamos ver, pessoal. BR 251, Serra de Francisco Sá, lá em Minas Gerais. Esse aí é o trecho chamado Rodovia Sem Lei. Trecho entre Montes Claros e a BR 116. Olha só, lá na frente nós temos uma carreta descendo sem freio. Olha a fumaceira saindo. Está descendo com o pisca-alerta ligado, avisando para todo mundo. Pessoal aqui fazendo a filmagem, tentando... Muito peso mesmo, gente. Olha lá, olha a carreta descendo, ó. Fica aqui o alerta quando você estiver descendo alguma serra. Atenção, fica, olha os ouvidos atentos. Abaixa o som do carro, observe, vai entrar nas curvas. Se você estiver subindo, reduz a velocidade. Olha lá, ó. Entrou naquela última curva lá. E não conseguiu. Acabou tombando. Vamos olhar mais uma vez aqui esse finalzinho. Olha aí, gente. Os últimos momentos ali. Do pessoal que estava no caminhão. Meu Deus. É uma serra muito íngreme, gente. Muito movimentada esse trecho aí, ó. Ele entrou naquela última curva ali e deitou no barranco. Muita atenção. Descendo ou subindo serra. Agora, imprudência na alça de acesso. Cuidado com os anéis viários das cidades na sua viagem de carro. Olha aí. Observe. Olha aquela SUV querendo entrar aqui na alça de acesso. Vinha vindo o carro. Olha aí. Para finalizar, ainda saiu capotando e atingiu o outro que estava lá na alça de acesso. Vídeo de fora do Brasil, mas que se fosse aqui, nós teríamos a infração aí de direção perigosa, né pessoal? Já que eu vejo esse agravante aí, também mudança de faixa sem sinalização. Então, fica aqui o alerta. Quando você estiver na sua viagem de carro e estiver próximo de entradas ou saídas de alça de acesso, bastante atenção, porque você pode achar esse tipo de motorista aí, ó. Quer fazer a manobra dele a qualquer custo e os outros se virem, né? Vamos lá. Agora, para essa próxima aqui, eu quero a participação de vocês aqui. Falta de atenção ou não? Olha aí. Observe. Quando eu venho de pista duplicada, olha aquele carro parado lá na frente no acostamento. Está vindo a caminhonete. Vem, vem, vem. Olha aí. Aí fica a pergunta. Será que não deu para ver, gente? Falta de atenção ou cochilo isso aí? Coloca nos comentários para a gente. Que pancada. Bom, na publicação estrangeira, estava marcando que era uma parada ilegal. Ou seja, a culpa aqui estava sendo transferida para o veículo que estava parado. Se tem algum... Nós temos muitos inscritos aí de fora do Brasil. Queria que vocês colocassem para a gente aí. Se vocês têm alguma informação a respeito. Parada ilegal. Se aqui no Brasil nós teremos a infração da caminhonete aí de trafegar pelo acostamento, hein? Coloca para a gente aí. Você que é de fora. Próxima situação. De onde veio esse carro? Mas antes, se você não apertou o joinha, aperta o joinha para a gente. Deixe seu like. Comenta para a gente onde você está acompanhando o nosso conteúdo. E compartilha esse vídeo. Vamos lá. Olha aí. Gente, essa é impressionante. Observe. Sinal verde. Os carros estão saindo aqui, ó. Quando de repente... Olha aí. Rapaz, o carro acertou a SUV. A SUV rodou. Ainda acertou um carrinho lá na faixa contrária. Impressionante. Olha o desfecho agora. Olha o desfecho. O pessoal está começando a descer ali, ó. Passou um sedã e olha quem vai chegar agora. Gente, era uma perseguição. Isso aí foi o final de uma perseguição da polícia. Olha aí. Fica aqui o alerta, minha amiga, meu amigo motorista praticante da direção defensiva. Infelizmente, são situações que a gente pode encontrar na rodovia ou na cidade, né? Olha só. O cara ali não teve nem chance. Mas é necessário que o motorista praticante da direção defensiva ande atento a esse tipo de situação. Está entrando ali numa curva, está entrando uma subidinha, reduz a velocidade. Porque durante a perseguição, inclusive, há as viaturas, livre trânsito e estacionamento. Ou seja, você pode trafegar, inclusive, pela contramão se for necessário durante a perseguição. Então, está na lei e a gente como praticante, como usuário da via, tem que estar preparado para esse tipo de situação, tá? Motorista entra de qualquer jeito na via e olha o que acontece. Olha só. SUV ali entrando na pista. Veio o caminhão. Às vezes as pessoas falam assim, cara, está pesado, mas... Gente, não tem jeito. Direção defensiva com exemplos reais é isso. Olha aí. Olha o caminhão tentou desviar. Bom, vamos lá. Vídeo de fora do país, mas se fosse aqui no Brasil, teremos a infração de adentrar uma via de 3D. Trânsito Rápido sem verificar as condições. Entrou na preferencial a chamada, né? Olha aí. Olha o alerta aqui para a dificuldade que os caminhões têm de fazer manobras, né? Dos chamados deslocamentos de carga. Olha aí. Tentou desviar e o caminhão deitou. O centro de gravidade deles é diferente. Trazendo ali, por exemplo, de rodovia, não trafegue próximo a caminhões, principalmente em curvas. Mesmo ali em rodovias de pista duplicada, né? E pode haver isso aí, ó. De ele deitar em cima do seu carro. Próxima situação. Pensou que estava de moto. Rodovinha de pista duplicada, ótimas condições de trânsito. E olha aí, gente. Olha onde é que esse cara vai, olha. Que que é isso? Cuidado com o falso conforto que as rodovias de pista duplicada passam para a gente. Infração identificada aí, gente. Por parte desse cara. O cara quis fazer corredor com o carro. Olha aí. Que pancada. Olha lá, olha aí. Vinha vindo uma carreta, gente. Uma pranchona do lado de lá. Tivemos aí uma infração de direção perigosa. Infração gravíssima. 527 pontos da carteira. Multa de quase 3 mil. Suspensão de dirigir e apreensão do veículo. Nossa, pelo menos pelo que sobrou dele, hein. Coitado do cara. Não tinha nada a ver ali e acabou sobrando para ele. Falando em imprudência. Olha essa aí agora. Olha só. Observe esse carro vermelho aqui. O sinal está fechado para ele. E ele não quer nem saber. Está metendo na cara. Olha a SUV entrando. Segurou ainda, olha. Eu fico inconformado pelo fato de uma multa de sinal vermelho ser menor do que uma infração, uma multa de infração de ultrapassar em faixa contínua. Ainda bem que o motorista ali foi atento. Isso aí vale especialmente para as altas madrugadas, tá, gente? Está passando ali a entrada de cruzamento. Mesmo que você tenha a preferência, dá aquela aliviada. Você pode achar um irresponsável desse aí, olha. No caso aí foi durante o dia. Mas na madrugada a gente sabe que acontece bastante. Infração identificada por parte desse paçoca aí do carro vermelho. Curou o sinal vermelho. Infração gravíssima. Rende sete pontos na carteira. Multa de quase 300 reais. Dá licença, cara. Galera, antes do próximo vídeo, a palavra é bem rápida aqui com vocês. Já sabe, né? A gente está produzindo todos os dias para vocês aqui conteúdos de direção defensiva voltados para preparar melhor os motoristas para pegar a estrada, né? Ou seja, promover a paz no trânsito. Tudo isso de forma totalmente gratuita. Mas olha só, se você quiser e puder dar uma força maior para o nosso canal, tem aqui embaixo a nossa chave Pix, que é o e-mail cleitonrochanabr.gmail.com. Só para lembrar que o nosso conteúdo é totalmente gratuito. Você só ajuda se você quiser e puder. E pode ser qualquer quantia. Um real, dois, três, cinco, dez. O quanto você quiser. Mas se você não quiser ajudar pelo Pix, você assistindo os nossos vídeos, deixando seu like, deixando seu comentário e compartilhando, já está dando uma força daquela, tá bom? Para derrapagem na rodovia. Olha aí. Pessoal, olha que imagem impressionante. Rodovia de pista duplicada. Estou passando aqui por cima de uma ponte. Esse aqui foi o chamado gelo negro, black ice, que eles falam, né? Aqui, para a nossa realidade, seria como se fosse a pista molhada. Olha aquela carreta lá na frente, ó. Está preparando ali para entrar na curva. Deu uma freadinha porque o trânsito estava parando. Olha o que aconteceu. Olha aí. Rapaz, mas que chibatada, hein? Olha aí. Pessoal, isso aí é uma demonstração do quanto é difícil, né? O quanto esses veículos grandes estão suscetíveis a esse tipo de coisa. No caso aí, como eu falei para vocês, era a situação do gelo negro. Mas a gente já viu isso aí acontecer em pista molhada, pista com lama. Por isso que é importante você evitar de trafegar a próxima caminhão. Mas olha aí. Já pensou você andando de lado ali, sem necessidade, de repente, toma uma chicotada dessa aí da carreta? Não é brincadeira não, hein? Ixi, que mistério. Agora, mais uma de pista duplicada e mais um motorista apressadinho que acabou atrapalhando a viagem dos outros. Olha aí. Observe. Nossa, gente. Outro que tentou, que achou que estava de moto. Mais um que achou que estava de moto, querendo fazer corredor de carro. Ah, não, cara. Cuidado com o falso conforto que as rodovias em pista duplicada passam para a gente. Olha só, gente. Que voada. Infração identificada por parte do motorista aí, ó. Excesso de velocidade, direção perigosa. Poxa, ainda atrapalhou a viagem dos outros, hein? Aqui no Brasil seria infração gravíssima. Renderia 7 pontos na carteira. Multa de quase 3 mil reais. Suspensão do direito de dirigir isso aí pela direção perigosa, tá? Quanto ao excesso de velocidade, a categoria da multa varia de acordo com o excesso em relação à velocidade máxima da via, tá? Vamos lá, vamos para o próximo. Próxima situação. Pé de chumbo. Mas será que é porque corre muito? Gente, olha essa imagem. O caminhão está chegando. O camarada vai subir ali. De repente... Que isso? O que é que é isso, rapaz? Moço, tinha um cara lá em cima do caminhão. Vocês viram aí? Quando ele botou o pezinho, o caminhão deitou, ó. E o bicho foi ligeiro. Pessoal, olha só. Duas situações aqui. Primeiro. Passar dentro de poça d'água. Cuidado que ela pode esconder um buraco enorme, hein? Segunda. Olha a infração do cara lá. Carregando pessoas em cima da carga. Olha lá, gente. Situação imprudente e proibida, hein? Se fosse aqui no Brasil, teríamos aí a infração de transportar passageiros de forma irregular, sem segurança, hein? Próxima situação. Será que o asfalto ficou bom? Cara, essa aqui é uma daquelas para você poder travar o estômago. Olha aí. Isso é uma dica do que não fazer, tá, gente? Olha aí. Pense num trem que é para deixar a gente indignado. Ó, tá empinando. Tá empinando, tá empinando. E olha aí. Olha aí. Olha onde é que a moto foi parar, gente. Na porta da casa. Botou uma tatuagem de asfalto no lombo agora. Agora você imagina se tem alguém que não tem nada a ver sentado ali, ó. Ô, vou te falar, viu, cara. Vou te falar. Infração identificada. Direção perigosa. Infração gravíssima. Que rende sete contas na carteira. Se tiver carteira, né? Multa de quase três mil reais a apreensão do veículo. E ainda, ó, dependendo da, ó, é o tipo de coisa que eu não me conformo, gente. Ah, dá licença para quem gosta e tudo. Mas tem lugar para fazer essas coisas, né, gente? Olha a consequência que eu podia ter trazido aquilo ali. É ou não é de deixar revoltado? É isso aí. Para você ver mais flagrantes de imprudência na rodovia com dicas de direção defensiva, eu estou colocando para vocês essa playlist aqui, ó. Não deixe de assistir. Ficar muito mais preparado para pegar a estrada. Cara, depois de uma dessa, a gente fica até sem graça. Quero agradecer a todos vocês que ficarem até aqui. Se você não deixou seu like, deixe seu like, deixe seu comentário. E compartilhe esse vídeo. Fiquem todos com Deus. Canal Cleiton na BR. Canal do motorista que vai viajar de carro. Tchau, tchau. Fui. Tchau.